Eu sinto uma saudade muito grande Quando lembro dos momentos Em que ouvíamos a música A canção falava de um casal Que se amava e pra nós dois Ela dizia tanta coisa Essa canção de amor foi o motivo Que deixou uma lembrança Tão marcante em minha vida Você talvez não saiba o que eu sinto Pois você se foi sorrindo E nem ligou pro meu amor Você se abastou tão de repente Nem disse adeus e foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu se a lembrança Me faz sentir saudades de você Ao mundo inteiro eu gostaria tanto de dizer Que eu não posso mais ouvir a nossa música Ever and ever, forever and ever To be the one That chants on me Like the morning sun Ever and ever, forever and ever You'll be my speed My rain And ever, forever and ever, forever and ever Você se abastou tão de repente Nem disse adeus e foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu se a lembrança Me faz sentir saudades de você Ao mundo inteiro Ao mundo inteiro eu gostaria tanto de dizer Que eu não posso mais ouvir a nossa música Ever and ever, forever and ever Ever and ever, forever and ever You'll be the one That chants on me Like the morning sun Ever and ever, forever and ever You'll be my steam My rainbows and dance the song at sea